Música A cada ano, milhares de jovens ingressam no mercado de trabalho. Profissionais com currículo recheado ocupam cargos importantes em diversas empresas. Mas, às vezes, a falta de maturidade e inteligência emocional destes jovens profissionais dificultam na hora de tomar decisões importantes, cumprir metas e até mesmo se relacionar com outros profissionais. Como lidar com as emoções dentro do ambiente de trabalho é o que vamos discutir no Papo de Juventude de hoje e quem participa da nossa conversa é o deputado Jorge Felipe Neto. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, deputado. Deputado, o senhor é um deputado super jovem aqui na Assembleia Legislativa, em um ambiente de extrema pressão, que tem que ser... decisões super importantes que afetam toda a população são tomadas. Como que o senhor lida com isso emocionalmente? Olha, paciência e chá de camomila. Não tem outra explicação. Realmente, o que a gente vive na Assembleia é a pressão de todos os lados, a todos os momentos. E a gente tem que ter muita parcimônia para tomar essas decisões, né? Independentemente da idade, enfim, das experiências que tenha de vida. Ninguém se sustenta aqui na Assembleia Legislativa se não tiver muita paciência e capacidade para vencer eventuais desafios ali, porque são conflitos a todo momento. Então, você, como parlamentar, você tem que sempre mediar, 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 mediar. É um exercício de mediação constante. Inclusive com os pares, com os funcionários públicos, enfim, com toda a população em geral. Ainda quando enfrenta a oposição, mais ainda, né? Menos do que você imagina. É, que bom, né? Vamos conversar então com jovens que eles têm diferentes histórias aí no ambiente de trabalho. Eu vou começar com o Luiz, porque o Luiz administra, né, uma unidade do sistema prisional, né, da CEAP. Como que é esse ambiente, Luiz? É muita pressão também, né? Sim, é um ambiente que tem um clima pesado naturalmente, mas que a gente precisa administrar esse clima para tornar o trabalho realmente mais eficiente. Porque a gente tem uma missão institucional de ressocializar, de reinserir pessoas que muitas vezes cometeram crimes graves. E que, nesse meio em que a gente precisa reensinar um método de convivência social, a gente precisa ter firmeza de propósito e claridade do que a gente está fazendo para não correr o risco de tornar confusa o ambiente de trabalho. A gente tem que estar ali como principalmente exemplo. Você é super jovem, você tem o quê? 23, né? 23 anos. E já chefia toda uma equipe dentro de uma área, né? Muito importante. Você consegue diferenciar isso do seu ambiente de trabalho, quando você vai para casa? Toda essa carga pesada desse ambiente, por mais que você tenha estratégias aí para conseguir lidar, você consegue separar? Dizer que separar 100% é possível, não dá para dizer, mas a gente consegue manter uma coerência quando o método que você está utilizando, a gente confia. Eu confio no método que eu utilizo e eu procuro ter na minha cabeça a claridade dos princípios aos quais eu sirvo. E assim, a gente não corre o risco de obedecer a uma moral líquida, a uma moral que muda de uma situação para outra. A gente precisa é ter a mesma moral para todas as situações e principalmente quando a idade é pouca, a experiência é pouca, humildade para olhar para os mais experientes e ouvir os mais experientes, principalmente. É, humildade é muito importante, né, Luan? Vou conversar com o Luan porque ele é na parte de gestão de pessoas do CIE, né? Essa questão da humildade pesa muito no ambiente de trabalho, né? Sempre, sobretudo quando a gente trabalha com diversidade. São pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, que lidam com as situações de maneiras diferentes. Então, é você saber tratar cada um de modo que você mantenha, você saber se relacionar. Acho que um dos segredos para o sucesso no mundo do trabalho é você saber se relacionar. Tem algumas pesquisas que falam que cerca de 80% das pessoas que são demitidas nas suas empresas são por questões comportamentais e não técnicas. A pessoa não é demitida porque ela não sabe fazer alguma coisa ou porque ela deixou de fazer. Ela é demitida porque ela teve problema de postura ou porque ela teve problema de relacionamento. Então, a humildade, ela está bem relacionada com essa questão aí no mundo do trabalho. E as empresas, é importante as empresas darem instruções, palestras, cursos, no sentido de orientar esses profissionais, não só os jovens, né, como profissionais de todas as idades. Bastante. Não só os jovens que estão entrando no mundo do trabalho, que tem uma vantagem aí, né, competitiva, que é a criatividade, né, a falta de aversão ao risco. Então, o jovem, ele entra com tudo, né. Mas também para quem já tem mais tempo de empresa. Porque, às vezes, a dificuldade de lidar com essa situação, né, de você ter alguém mais jovem ali, às vezes, no mesmo cargo ou te liderando, é uma situação complicada. Então, a empresa, ela tem que saber lidar com essa situação e orientar e desenvolver os funcionários dela. Lucas, partindo desse ponto de se relacionar com pessoas mais experientes, né, com mais idades, você é jovem e também lidera uma equipe, né, porque você é gerente de uma empresa. Você tem problemas com isso, de pessoas com idades diferentes? É, comumente a gente faz de tudo para não ter, mas sempre acaba tendo sempre alguns casos, né. Você, às vezes, lidar com pessoas que têm a sua idade, né, de tempo de empresa, que está convivendo ali dentro da empresa, e são pessoas que, às vezes, teriam até condições técnicas de ocuparem o cargo que você está ocupando, mas você, por esforço, por apresentação de serviços, você conquistou, por méritos, aquele espaço. Você tem que saber lidar com uma forma muito humilde, realmente, para você absorver a experiência daquela pessoa. Eu costumo pensar sempre que a experiência, a gente pode aprender com ela de duas formas. A primeira é vivendo e a segunda é absorvendo, né. Eu acho que poucos, às vezes, têm a sabedoria de absorver a experiência. Eu acho que, às vezes, a gente não precisa viver o momento para entender como lidar se a gente repetir aquele momento em nossa vida. E se a gente consegue ouvir bem histórias, né, ter uma paciência para ouvir histórias, ouvir as pessoas que possuem uma carga de experiência alta, e você saber assimilar as decisões daquela pessoa e trazer aquilo para a sua vida, você acaba conseguindo absorver aquela experiência com pouca idade, ter experiências de conhecimento alta. A gente, lá dentro, busca um clima, com o pessoal principalmente que tem uma idade mais avançada e muito tempo de empresa, um clima mais amistoso, de amizade. Pelo menos eu tenho encontrado maior facilidade para lidar com a questão de distribuição de serviços, cumprimento de metas e etc. Eu tenho conseguido uma maior facilidade no clima amistoso, né, na questão de você tentar ouvir mais o que o funcionário tem a passar para você, a situação que eles também convivem no meio a meio. E, como foi dito, né, ter uma certa humildade para você saber que você está num cargo ali de liderança, mas que foi por uma oportunidade que você soube abraçar, mas que não por isso você é melhor do que quem está abaixo de você. Pelo contrário, né. Eu costumo sempre informar lá na empresa que, para o meu serviço ser bem apresentado perante a direção, eu dependo do serviço dos operadores e do pessoal que está ali naquele chão de fábrica, né, como o nosso amigo disse, para poder buscar os resultados e cumprir as metas. Você tem quantos anos? 22 anos. 22. Até parece um pouco com a sua história, assim, né, deputado, no ambiente aqui da Alerje, de trabalhar com pessoas super experientes. Aqui você lida com isso, né? É, ele falou da questão ali da liderança, por exemplo, eu sou, estou o líder da bancada do meu partido. Você vê que tem muita gente que quer ser líder para a BNES, mas não ser líder nas horas de dificuldade quando seus liderados também precisam. E no parlamento, principalmente, isso é muito danoso. Você vê que, enfim, comumente quando um jovem acende, tem subordinados, muitas vezes tem aquela coisa do que se chama do poder subir a cabeça. Isso não pode acontecer, acho que de jeito nenhum, o que você falou, Lucas, é muito importante também, não só com relação à humildade, mas também a aprender com os erros dos outros. Meu avô, Priscilo, desde moleque, me fala uma frase que eu acho sensacional. Neto, você pode trilhar os seus caminhos, mas eu já trilhei todos, eu tenho 70 anos de idade. Se você quiser seguir, eu acho que você poupa sofrimento, e é mais ou menos por aí, né? O jovem representa, ao mesmo tempo, atualização ali no ambiente de trabalho, atualiza todo o portfólio da empresa, traz novos conhecimentos, é uma atualização importante, tem vigor, tem criatividade, mas também tem que saber não tentar reinventar a roda. Acho que isso é muito importante no mercado de trabalho, né? Você pegar a experiência alheia e, sim, enfim, juntar o seu conhecimento junto com a experiência para chegar numa otimização de resultado. É isso que eu tento fazer a todo momento, acho que eu tenho companheiros aqui, pô, como você está falando, que tem mais tempo de mandato que o de vida. Então, como é que eu vou chegar e vou ignorar qualquer tipo de posição ou de ideia que venha daquela pessoa? Não, eu tenho que avaliar com muita seriedade, com muita tranquilidade, é por aí mesmo. Agora, a gente vive uma crise econômica grave, então, ele falou na questão das demissões, a gente está vivendo essa questão das demissões, 80%, em torno de cerca de 80%, é por causa de questão de relacionamento, questões emocionais. Então, se preocupar com isso é muito importante para não deixar isso prejudicar, ser um motivo para você perder o seu emprego. Ainda mais para o jovem que a taxa de desemprego quase triplica. Você tem hoje no Brasil, talvez, 6% de desempregados essa semana, o jovem chega duas vezes e meia a isso quase, são 18% de desempregados. Então, nesse quadro, acho que a inteligência emocional se torna muito mais vital para que aquele sujeito, aquele indivíduo, ingresse, se mantenha e tenha sucesso no mercado de trabalho, principalmente no momento de crise, onde qualquer coisa pode virar motivo para um corte. É isso mesmo. Exatamente. Ele tem que mostrar o diferencial que ele tem para se manter num momento de crise. Como a gente já falou, ele tem aquele diferencial competitivo, aquele frescor da juventude, mas em um momento de crise, um derrapão ou alguma questão vinculada ao tema que a gente está debatendo pode ser fatal para a ascensão dele ali na carreira. Tá certo. A gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, que a gente vai para um intervalo bem rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já. Tchau.